Garoto genial, de Barbie de bigode, pra ser original, faz tudo quanto pode Oi gente, olha eu com mais uma dica bem rápida aqui Já pensou em fazer uma coxinha? É uma coxinha, mas com pão de forma? Pois é, a massa pessoal é feita com pão de forma, por essa você não esperava né? Faça o recheio do jeito que você quiser E também você pode fazer bolinha de queijo com pão de forma Do mesmo jeitinho que eu vou te ensinar a coxinha Pra começar, tire toda a casquinha grossa do pão de forma Muito bem, agora mole o seu pão de forma numa mistura com leite e também caldo de frango Pode ser o em pózinho, agora se você tiver em tablete, tem que ferver o leite, tá? Pra ele poder dissolver, beleza? Aí deixa o leite esfriar e mole o pão Tira todo o excesso, espreme bem E agora é só colocar o recheio Colocou o recheio? Agora é só modelar com o recheio que você quiser Faça em formato de coxinha ou bolinha, como eu te falei, bola de queijo Passe somente farinha de rosca Se você não tiver farinha de rosca e quiser que ele fique crocante, bem bacana Use o panko, farinha de panko, que ela é bem mais grossinha Pronto, agora é só fritar Pronto, agora é só colocar o recheio que você quiser E olha como é que ficou essa coxinha de dar água na boca E ninguém nem vai imaginar que foi feita com pão de forma Um beijo carinhoso no seu coração E pode usar sim o caldo do frango Quando você for fazer o peito de frango Separa o caldo de frango e aí pode fazer no lugar do leite Misturando com o caldo de frango Já vai ficar legal Beijão, até o próximo, tchau!